Meu Canto Livre É muita habilidade, meu povo, a nossa imunidade, canta, canta, salgueiro, vambora! Vamos pisar forte nesse chão, evocar nossa nação, desce o morro, é tempo de lutar! Sou eu, senhor da minha própria resistência, alma preta sem grilhões, sentinela e bota resistência! Sou eu, filho bastardo da furrinha, mãos libertas da agonia, acorrentadas ao silêncio da história! Será liberdade, sonho ou realidade, dessa pátria que não soube ser gentil? Carregado viajou, aceitei meus orixás, e no toque do tambor, meu quilômetro incorporou! Saravá, 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 olhamos na dança do caxambu, caxambu! Vou chamar seu tamborzeiro, pra afirmar no meu terreiro, capoeira, mata um, caravá, saravá, carxambu! Vou chamar seu tamborzeiro, pra afirmar no meu terreiro, capoeira, mata um, dendê! Dendê e pimenta de cheiro, atiza o pepeiro, da mãe que tolteira, respeita, senhor, minha fé, meu povo resiste, é nó na madeira! A arte, meu talento revelou, nos focos da vida, consagrei a minha cor, na pele o dom! Sou samba, tem poesia ancestral, fui pioneiro nessa terra feliz, eu sou salgueiro, minha história é quem diz, eu sou salgueiro, minha história é quem diz, eu canto o livro a ecoar, é preto, foi o cerrado contra a opressão, ninguém cala a voz que vem do gueto, O meu salgueiro vai cumprir sua missão, o meu salgueiro vai cumprir sua missão, eu sou salgueiro, é preto, foi o cerrado contra a opressão, ninguém cala a voz que vem do gueto, o meu salgueiro vai cumprir sua missão, o meu salgueiro vai cumprir sua missão, Mas vamos, 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 se dar forte decisão, evocar nossa nação, desce o morro, o meu salgueiro, sou eu, senhor da minha própria resistência, Que coisa linda, meu povo, a uma preta sem grilhões Sentinela e coisa resistência Sou eu, filho bastardo da corria Vambora, mão de merda da agonia Se o presidente contra mais auxilio da história Era a liberdade, sonhou realidade Nessa pátria que não soube ser em fio Carregado de axé, acentei meus orixais E no toque de tambor, meu quilô e cocoru Sarabajongo, sarabá Olha a família, dança do cachambu Vou chamar de tamborzeiro Pra primar no meu terreiro Chapoeira, mata um Sarabajongo, sarabá Vou chamar de tamborzeiro Pra primar no meu terreiro Chapoeira, mata um O dendeiro Pimenta de cheiro Atiza o pimeiro Da mãe que ponteira Respeita, senhor, minha fé A elegância da minha velha guarda É dona madeira A arte e meu talento remelou Alô, harmonia Minha direção de carnaval Minha direção de carnaval Alô, mestre Guilherme Mestre Gustavo Em poesia, bateria Curiosa Fui pioneiro Eu sou salgueiro Minha história é quem diz Bate no peito Eu sou salgueiro Minha história é quem diz Eu sou salgueiro Meu canto livre é ecoar É preto Foi o cerrado contra a opressão Ninguém cala a voz que vem do gueto O meu salgueiro vai cumprir sua missão O meu salgueiro vai cumprir sua missão Respeita a nossa história Respeita a nossa luta Respeita a nossa cor Ninguém, ninguém cala a voz que vem do gueto É muita habilidade o meu povo